Você lutou com as suas próprias forças, mas não deu Derrotado pelo mundo, se perdeu Já não tinha mais fé, mas eu te vi Lá no fundo, lá sozinho, te chamei E agora que você já me ouviu Te estendo a mão Meu filho, vem Esperei por tanto tempo por você Pra te dar o meu abraço e dizer Seu lugar é aqui Meu filho, vem Uma vida diferente eu vou te dar De agora em diante, sempre No caminho à sua frente Juntos vamos caminhar Meu filho, vem Meu amor É tão grande e impossível entender Mas você pode sentir o seu poder Basta se entregar Eu vou curar As feridas do passado e te mudar Sua vida irá em outra direção Me dê sua mão Me dê sua mão Meu filho, vem Esperei Esperei por tanto tempo por você Esperei Pra te dar o meu abraço e dizer Seu lugar é aqui Seu lugar é aqui Meu filho, vem Uma vida diferente Uma vida diferente Eu vou te dar De agora em diante, sempre De agora em diante, sempre No caminho à sua frente Juntos vamos caminhar Juntos vamos caminhar Meu filho, vem Juntos vamos caminhar Juntos vamos caminhar Juntos vamos caminhar Juntos vamos caminhar Meu filho, vem Meu filho, vem Esperei por tanto tempo por você Pra te dar o meu abraço e dizer